A Banguela, a Banguela é um jogo de cadência, ioiô A Banguela é um jogo de cadência Vamos te engana meu pai, canta comigo aqui ó A Banguela é um jogo de cadência, ioiô A Banguela é um jogo de cadência, ioiô O seu pé, se despedir, dá respeito pra ser respeitado A Banguela é um jogo da cadência A Banguela é um jogo de cadência, ioiô 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 Ei, a roda tá pegando fogo, é fogo incluindo o sol A Banguela é um jogo de cadência, ioiô 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 Obrigado.